E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club. E no vídeo de hoje, novidades do novo filme das Tartarugas Ninjas. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, senão o inscrito se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante. Também ative o sininho para receber todas as notificações e se quiser e puder, deixe um valeu, qualquer valor que chegar para o canal vai ser de grande relevância, já que o canal é muito pequeno e o YouTube é imenso. Por isso também, não deixa de curtir e compartilhar os parceiros que estão aí na descrição do vídeo, ajudando eles, vocês também nos ajudam. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Eu já cheguei a falar aqui há pouco tempo até, do novo filme das Tartarugas Ninjas, né, desenvolvido também, é um filme por Satan Roger, que é um ator que já fez várias comédias e também já fez filmes do mundo dos super-heróis com o Besouro Verde, né, ele que é o próprio Besouro Verde no filme. Mas ele é bem mais conhecido por fazer filmes de comédia e a Tartarugas Ninjas atualmente é conhecida também pelo seu teor de humor. Embora nos quadrinhos, os primeiros quadrinhos eram uma coisa bem mais violenta e bem mais adulta, digamos assim. Mas já faz parte, né, já que o desenho animado modificou e transformou mesmo muita coisa dos quadrinhos. E então não tem como negar que tem essa veia humorística, embora também tenha muita ação e muitas histórias com coisas pesadas mesmo. Mas parece que não sei se vai ser esse o tom que vai ter nesse novo filme, né, Tartarugas Ninjas, o Caos Mutante, né, Caos Mutante, que foi anunciado e vai chegar em agosto de 2023 nos Estados Unidos. Não tem a data confirmada ainda no Brasil, até porque pode ter até adiamentos lá mesmo nos Estados Unidos. E, recentemente, vários portais começaram a anunciar que o filme ganhou um teaser e eu fui correndo pra ver, já que eu quero saber como é que vai ser esse filme, já foi confirmado que é um longa-metragem animado, então não vai ser um live action, não vai ter atores reais. Mas, tudo bem, se é uma animação, se for bem feita, é com uma boa história. E, quando a gente vai ver, cara, é um balde de água congelante, não é nem água fria. O teaser é simplesmente um grupo de artistas pintando um mural com a logo do filme Caos Mutante, Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Então, não teve nada de novidade mesmo, além da data marcada, né, pra agosto de 2023, que também pode ser adiada, que tá acontecendo muito nos cinemas, e a gente ficou assim, sem saber de nada ainda. Algumas artes vazaram na internet, mas ainda não há confirmação se realmente vai ser esse tipo de designer usado no filme, já que a Paramount tentou vários tipos de artes, né, pra ver qual que se encaixava com a proposta do filme, e a gente não sabe se essas que vazaram tem a ver com a que foi realmente oficializada pela Paramount, já que nós não temos nada desse filme, a não ser a logo do título do filme. Então, esse teaser, como vocês devem estar vendo por aí, foi realmente uma coisa, um balde de água fria mesmo, porque não mostra nada, eu queria ver uma coisa rápida, sabe, desse logo, longa-metragem, saber que tipo de vilão, se vai ser destruído de novo, se vai ter mais alguma coisa. Enfim, não mostrou nada, e, bom, a gente ainda não tem muito o que esperar, eu nem sei o que dizer, eu quero que seja um bom filme, mas até sair um teaser, um trailer, que a gente veja alguma coisa, um cartaz, que tenha os personagens, além de ter só o título, não temos muito o que dizer. Bom, eu já fiz outros vídeos também falando sobre a ideia da Paramount, de lançar filmes sobre outros personagens, né, um filme só sobre o Shredder, né, que é o Destruidor, e outros personagens das Tartarugas Ninjas que podem ganhar filmes solos, filmes ou séries solos, sem ter, necessariamente, as Tartarugas Ninjas. Bom, então não deixe de ver outros vídeos, nós temos reviews, curiosidade de cinema, e diga a sua opinião, o que é que você achou desse teaser? Não foi um grande engana consumidor, né, um engana... Com certeza, esse trailer... Cara, eu vi pessoas elogiando a arte do mural, e realmente, a arte do mural, né, o trabalho de grafite ficou muito legal mesmo, muito bonito, mas não era isso que a gente estava esperando ver, eu queria ver as Tartarugas. Pra mim foi um grande balde de água fria, e uma maneira de chamar a atenção, que mais dá raiva do que nos deixa ansiosos pro filme. Bom, mas comentem, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!